Sonhei tanto com você E acordei na parte mais gostosa E triste olhar pro lado e não te ver Parecia ser real Eu sentindo a tua presença Invadiu meu coração E então percebi em teu olhar A vontade de me amar E estar ao lado meu E jamais de ser feliz Ficaram a vida inteira com você Te ensinar e aprender Que o nosso amor é sério, é pra valer Vem, torne o meu sonho real Eu não te dê, só me faz mal Eu quero estar com você Poder acordar e te ver Dê uma chance pra mim Vamos viver o amor sem fim Escute o meu coração Chamando por você e também Sonhei tanto com você E acordei na parte mais gostosa E triste olhar pro lado e não te ver Parecia ser real Eu sentindo a tua presença Invadiu meu coração E então percebi em teu olhar Eu sentindo a tua presença A vontade de me amar E estar ao lado meu E jamais de ser feliz Vou ficar a vida inteira com você Te ensinar e aprender Que o nosso amor é sério, é pra valer Vem, torne o meu sonho real Eu não te dê, só me faz mal Eu quero estar com você Poder acordar e te ver Dê uma chance pra mim Vamos viver o amor sem fim Escute o meu coração Chamando por você Vem, 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 vem Eu não te dê, só me faz mal Só me faz mal Poder acordar e te ver Dê uma chance pra mim Dê uma chance pra mim Vamos viver o amor sem fim Enfim, escute o meu coração Chamando por você E então vem Torne o meu sonho real Eu não te dê, só me faz mal Só me faz mal